A Cabeça da Sena Nunca Genética também? Não, isso é uma cultura negativa que envelhece o cérebro e as pessoas ficam mais esquecidas Isso ela se impõe e não absolutamente tem a ver com... Agora, obviamente, problemas fisiológicos, químicos, como a doutora falou, alterações de metabolismo Isso causa perda de memória, isso não tem idade Qualquer idade pode acontecer E aí, alguns exemplos, só para a gente deixar para o pessoal aqui, de coisas que a gente pode fazer para poder manter a memória viva Aprender o idioma, por exemplo Eu estudei com uma senhora, tinha quase 70 anos de idade, que estava estudando hebraico Aí o pessoal falou, poxa, 70 anos estudando hebraico, por quê? Porque eu estou viva Então, assim, é interessante que ela era uma das alunas mais ativas dentro da sala Estudar uma outra língua, fazer palavra cruzada, atividade física também ajuda Agilidade física Trazer a memória o que te traz esperança Isso daí, eu falo para todos os meus pacientes, porque isso é excelente Isso é o segredo de Jeremias Isso é saúde É o segredo de Jeremias É o segredo de Jeremias É isso aí Ana Alzira usa, ela usa essa frase sempre, né? Traga a memória, é aquilo que te traz esperança Existe um projeto que a gente trabalhava no Abrigo de Idosos em Nova Iguaçu Que o nome do projeto era Mente Vazia, Oficina do Alemão Era um projeto voltado para idosos, porque o alemão era o Alzheimer, né? Então a gente trabalhava com diversas oficinas para os idosos E era fantástico você ver idosos que estavam, assim, parados Ociosos Ociosos e, sabe, o prazer que eles tinham de estar desenvolvendo aquelas oficinas Então é muito importante Tem uma sugestão para você, se quiser, jardinagem É bacana também fazer jardinagem Mas é uma delícia Cantar também faz muito bem cantar também Cantar, cantar também, isso aí Quais são as principais doenças que afetam a memória? A gente sempre fica lembrando Alzheimer, mas tem outras doenças Alzheimer é O estresse É, o estresse, depressão, ansiedade, né? Aí tem uso de drogas, álcool O alcoolismo, principalmente, que afeta bastante a memória Afeta a parte também dos movimentos da memória, né? É, que é hipocampo e o cerebelo também Aí tem as doenças todas neurológicas Mas vamos só ficar aqui, só para a gente poder lidar com essa questão Se começar a ficar muito ansioso, trata da ansiedade Aliás, a Bíblia nos ensina Não fique ansioso com coisa nenhuma Olha, o Senhor cuida das plantas Você já olhou os lírios dos campos? Como eles se vestem? Como eles são exuberantes? O Senhor cuida deles? Porque não cuidaria de nós, né? Com certeza ele vai cuidar, né? Então não deixar a ansiedade bater Se organizar, né? Com essas coisas do dia Pode fazer muita coisa Desde que se organize Isso vai nos ajudar e dar qualidade Olhar o lírio dos campos, né? Isso aí Evoca a ideia de contemplação É numa vida muito agitada Não tem nada melhor do que você parar Respirar um pouquinho, né? As flores do campo Jardinagem, como você falou Bonsai É uma técnica de jardinagem que exige muito Isso aí Olha só Eu ouvi outro dia A gente diz assim Ai, parece que o tempo está passando muito rápido O tempo está voando, não sei o quê E eu ouvi um especialista que diz É porque a gente não tem mais tempo para contemplação Contemplação A gente não tem mais tempo para contemplação Aliás, é uma prática do ocidente, né? Celeste O ocidente A gente vive a síndrome da urgência É isso aí O Paulo disse que a gente tem que terminar agora Acabou o tempo do programa Não posso mais A ansiedade É isso aí Obrigadíssima pela presença de vocês Obrigada Foi uma delícia conversar com vocês hoje Tá bom? Eu acredito que a gente vai voltar Tenho quase certeza Muitíssimo obrigada Obrigada a você também Que está aí em casa E participou conosco Termina o programa Deixando agora com você Com um pouquinho de boa música Quem canta pra gente É Descobre Paz Que está aí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, 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 oh 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 Escreve o ovo, vou mexer pra minha vida, e ainda vou te ouvir, e o Pai lutar. Levantarei meus olhos, me chamarei o socorro, e a palavra diz que vai te escutar. Levantarei meus olhos, me chamarei o socorro, e o coração só quer ouvir o seu olhar. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim. Levantarei meus olhos, me chamarei o socorro.